Eu quero confessar pra vocês que é uma das vezes mais difíceis que eu sento aqui pra gravar um vídeo falando sobre futebol, falando sobre Atlético. O sentimento, ele tá muito amargo. Muito, muito, muito amargo. Espero que quinta-feira chegue logo, venha com uma boa atuação, porque tudo que eu mais quero é ver o Atlético, pelo menos, prosperando nas Copas. E eu, assim, só deixando claro que eu não acho que eliminação nas Copas vai contribuir com a gente de alguma maneira no Campeonato Brasileiro. É tentar chegar o mais longe possível nas Copas, tentar pontuar esses 16 pontos que faltam, 17, mais rápido possível no Campeonato Brasileiro, pra pensar em 2025, que essa temporada é uma temporada de muitos, muitos, muitos erros. E pra falar da defesa do Atlético, eu acho que a gente pode avaliar o futebol de diversas formas, principalmente por resultado e por desempenho. O Atlético hoje é o nono colocado do Campeonato Brasileiro, e eu fico pensando como o Atlético chegou nessa colocação. Se foi por resultado ou se foi por desempenho. E a conclusão que eu cheguei foi, o Atlético, ele poderia estar muito melhor. Mas o desempenho defensivo do Atlético, ele cria esse cenário de derrocado. Porque é o cenário que a gente tá vivendo. Um Atlético que tá caindo na tabela e não sabe quando vai parar de cair, e não sabe quando vai começar a pontuar, muito graças à sua defesa. E não é tentando achar culpados. Não é tentando botar ninguém na guilhotina. Mas são erros técnicos. Erros de campo e bola. Todos os jogos. Se você for parar pra pegar esse retorno, hoje ficou muito claro. Ficou muito claro o que aconteceu. Uma transição ridícula no primeiro gol e um frango no segundo. Aí contra o Internacional, um frango que empata o jogo, que tira dois pontos da gente. Aí contra o Grêmio, beleza. O primeiro gol até vai, e o segundo gol, um gol entregue pros caras. Contra o Cuebá, é que a gente já tinha feito dois gols, mas o Davidson faz o que quer na nossa área. Então assim, se a gente for olhar pra trás, a gente vai achar mais falhas. Se a gente olhar pra trás, a gente vai achar mais momentos que a nossa defesa foi facilmente batida. E eu não tô aqui pra simplesmente falar se o Thiago Heleno e o Kaique Rocha são bons ou são ruins. Se o Gamarra é bom, se o Gamarra é ruim. Eu, porra, eu tenho a minha opinião sobre o nível dos zagueiros do Atlético. O Thiago Heleno é um bom zagueiro, mas tá exposto. Tá mal acompanhado, tá num momento muito difícil em relação a cobrir cenários. O Thiago Heleno de 2021 talvez conseguisse cobrir mais cagada do Pedro Henrique. O Thiago Heleno de 2024 não consegue cobrir todas as cagadas do Kaique Rocha como foi o gol contra o Belgrano. Que o Thiago tem que sair do jogador dele pra cobrir. O Gamarra. Eu confesso pra vocês que eu esperava muito mais. A temporada do Matheus Gamarra no Olímpia, inclusive em Libertadores, numa campanha surpreendente do Olímpia, chegando até as quartas de final, trouxe uma esperança que o Gamarra, ele também, ele entra e ele não gera nenhum tipo de esperança que pode ser um cara que vai entrar e vai consertar nossa zaga. E o Kaique Rocha, pra mim, é o pior de todos. E olha que já foi o melhor. O Kaique e o Gamarra já tiveram um bom momento na temporada. O Kaique e o Gamarra começaram as principais competições bem. Mas a impressão que eu tenho hoje era que era muito mais fruto de um bloco baixo que o Atlético acabava dando sorte ali de não tomar gol do que da real qualidade dos jogadores. O Kaique, pra mim, já tinha sido o grande responsável pela eliminação na Libertadores passada, fazendo um jogo péssimo contra o Bolívar na altitude. O Kaique, ele mostra que ele é muito mais o zagueiro que a gente viu na temporada passada do que no começo desse Campeonato Brasileiro. A gente consegue listar cinco jogos que o Kaique comprometeu pontuação muito fácil. Flamengo, a gente pode falar de Inter, a gente pode falar de Fortaleza, a gente pode falar de Cruzeiro. Entende? Jogos ali que os gols claramente são em cima dele. E ele não tem capacidade de reação, ele não... Sabe? E ainda perde um gol daquele. O gol que o Kaique Rocha perde é a cereja do bolo. O gol que o Kaique Rocha perde é a cereja do bolo. Aí a gente lembra que a gente abriu mão do Kaká e do Pedro Henrique. Eram zagueiros fantásticos? Não. Mas eu tenho certeza que se o Kaká ou o Pedro Henrique estivessem no clube, o Atlético teria pelo menos mais cinco, seis pontos. Porque o Atlético teria muito mais condição nas Copas. O Pedro Henrique e o Kaká são muito melhores que o Kaique Rocha. O Pedro Henrique e o Kaká desempenham mais que o Gamarra. O Pedro Henrique e o Kaká são melhores companhias para o Thiago Eliano. Isso para mim está muito claro. Isso para mim está muito óbvio. E lembrando, o Atlético foi atrás no mercado de Lianco. O Atlético foi no mercado atrás de Maurício Lemos. O Atlético foi no mercado atrás de... Pô, deixa eu pensar outro zagueiro aqui. Tem outros zagueiros. Eu que não estou conseguindo lembrar agora. Sabe? Tem outros zagueiros. Eu que não estou conseguindo... O do Corinthians. Que está agora no Corinthians. André Ramalho. E a diretoria do Atlético achou que o setor estava tranquilo. A maior culpa da bagunça defensiva do Atlético... Para mim está muito claro que foi essa decisão idiota da diretoria. Mais uma vez o que a gente tanto fala aqui sobre economia burra. Mais uma vez o que a gente tanto fala aqui sobre uma economia que não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim... A defesa do Atlético parece irreparável. Irreparável. A defesa do Atlético, ela parece que não tem jeito. Juro pra vocês. Parece que é um setor que... Cara, tem que mudar todo mundo. Óbvio que você tem o Esquivel como bom lateral. Enfim. Mas de resto, cara... O Thiago não consegue arrumar a defesa. O companheiro do lado dele pra mim é... Cara, sério mesmo. Ver o Kaique Rocha nessa sequência quase que me ofende, bicho. Ver o Kaique Rocha nessa sequência é... E o Kaique... Pô, a gente elogiou o Kaique aqui. A gente achou que o Kaique poderia ser um zagueiro que vinha no momento de progressão. Mas não tem como, cara. É... É... Não tem como. Não dá mais. Não dá mais. E assim, muita gente falou sobre... Lá no começo do Campeonato Brasileiro, quando ele ainda vivia um bom momento. Tá aí. Tá aí. Dando razão a quem falou. É... Na lateral direita também é uma bagunça. Mais um jogo que o Léo Godói falha. Mais um jogo que o Léo Godói mostra que aquilo que a gente viu no Estudiante parece uma ilusão. Mais um jogo que a gente entende que... Não tem jeito ali também. E sabe, aí a gente pensa em um possível substituto ao Madison. Aí pode ter que ser o Eric mesmo. Assim, o poder de destruição da defesa do Atlético é uma parada que impressiona. O poder de destruição da defesa do Atlético compromete os jogos que a gente tá melhor. O poder de destruição da defesa do Atlético compromete os jogos que a gente tá pior. O poder de destruição da defesa do Atlético compromete todos os jogos. Tem um inscrito aqui do canal, inscrito, muita gente boa, inclusive, que é o André Willian. O André Bicho, ele... Todo jogo ele fala. Pô, a única coisa que eu quero é não tomar gol. Será que é muito difícil? Cara, é. Pro Atlético ter um jogo de clean sheet... Não é muito difícil agora, é muito difícil nos últimos anos. Mas eu considero que essa é a defesa mais frágil que a gente teve nos últimos anos. É a defesa mais... Eu não vou nem falar exposta. Porque eu acho que essa defesa não consegue se enrolar sozinho. É a defesa mais autodestrutiva do Atlético nos últimos anos. É a defesa de pior desempenho nos últimos anos defendendo. E eu não sei se o Varini vai ter condição de arrumar essa defesa. Eu não sei mesmo. Isso pode acabar com o trabalho dele como já vem acabando. O Varini fez um time que produziu pra ganhar do Juventude. O Varini fez um time que produziu pra ganhar do Grêmio. O Varini fez um time que produziu pra ganhar do Bragantino. Derrotas que eu lembro assim de cabeça no Campeonato Brasileiro. Mas no fim das contas... Mas no fim das contas... Não adianta você só entregar um bom volume de jogo, boas opções ofensivas, bom repertório. Defensivamente, você precisa fazer alguma coisa. Eu só não sei nem se é possível. O meu grande pensamento é esse. Será que é possível? Eu tô começando a achar que não. De verdade.